E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de, sim, Fortnite Espero que vocês gostem de mais desse vídeo, se você gostar, não esquece de deixar o seu like Deixa eu dar um recado muito importante Tá rolando muita coisa no meu Facebook, é facebook.com.br patifegames O link tem no topo da descrição, lives e tudo mais E vai ter sorteio, sim, vou sortear keys desse joguinho aqui, ó God of War E se você quer kit de God of War, o link tem no topo da descrição É só clicar, não perde as lives lá no Facebook, porque estão iradas, tá bom? E vamos agora pra mais uma partezinha de Fortnite Vambora, mano, é isso aí, vambora, mano Hoje tá uma merda, cara, em Torres Tortas, eu não sei porquê, mas tá muito ruim, cara, em Torres Tortas hoje E aí passou meio, meio, me... Vamos para que ela dá pra pular suave no parque agradável Então a gente vai jogar pra cá, o parque agradável é aqui nessa região Eu vou evitar hoje, Torres Tortas, porque eu tô treinando aqui Eu sempre treino antes de abrir live, tá? Daqui a pouco vai começar mais uma live Lá no Facebook, o link tá na descrição aí que você tem que entrar lá e curtir Porque semana passada 10 mil pessoas já curtiram E você vai ficar de fora do sorteio, então vai lá e curte, não pra cima Todo mundo tem Facebook, né? E às vezes não Aí eu fui treinar hoje, mano, e hoje tá um dia, mano Olha, a sorte tirou, está ao meu lado Mas tudo bem, a gente vai voltar Eu aprendi um combinho É, mano, é um combo, na real Quando você fala pra pessoas, as pessoas falam Nossa, que merda Mas a turma aqui é um combo bom demais, velho Só que se eu não cair direito Nossa, eu caí muito mal, velho Muito burro Beleza, aqui Escova... Ah, ia ser gostoso demais Mas eu consegui entrar O pessoal falou que sentia falta dos meus vídeos Pra quem me segue só do Fortnite, provavelmente não sabe, né? Mas na época do Rainbow, principalmente, eu fazia muito vídeo trocando ideia, né? Jogando e tal E aí eu aproveitava pra bater papo, mano Literalmente bater papo Eu ficava devagando É assim que se fala? Eu não sei Ou é devagando? Sei lá Falando porcaria nenhuma com porcaria nenhuma E a galera curte, né, mano? Eu também sempre gostei de fazer esses vídeos Porque, assim, eu tô trocando uma ideia com vocês, tá ligado? Então eu imagino que você, na sua casa, você está ouvindo eu falar Você tá respondendo na sua mente, não tá? É verdade Por exemplo, agora, só que eu vou te responder Nossa, pior que tudo, meu Então você fica respondendo Toda a nossa conversa faz muito sentido Na minha cabeça Só que o ré que eu não obtenho respostas Aí eu leio comentários Aí eu vou ler os comentários E, às vezes, eu leio o comentário Depois de muito tempo que eu já fiz o vídeo Aí as coisas já não fazem mais sentido Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Mais ou menos, mais ou menos Enfim Divagações são legais Viram uma espécie de reflexão pra mim, tá ligado? Então, tipo, eu faço vídeo Eu refleto sobre a vida E sem forçar a barra, tá ligado? Não força a barra, tipo, ficar fazendo reflexões sobre Você percebeu, meu? Quando você vai fazer cocô Calma, por favor, né? Estamos aqui pra passar vergonha Não nos comentários, pelo menos Na gameplay Faz parte passar uma vergonha, né? Ah, a partir de você nunca passa vergonha Mentira Ah, que merda Peguei um... Uma pedido até economizado Bom, beleza A parte boa é que a gente não tem assalto, né? Gostoso Adoro jogar sem assalto de rifle Putz, vocês não gostam? Ah, não, gente Para Jogar de... De R é muito fácil O legal é dificultar jogando só de escopeta Comédia É essa situação onde só eu caí Em um parque agradável, né? Mano, a tru é que só eu caí mesmo aqui É bizarro isso Mas só eu caí aqui Ouça um baúzinho Vou fazer o seguinte Cortar mais uma vez Pra trás da parede Tá, só porque eu reclamei Veio uma trá cinza Que merda É melhor que nada, né, pessoal? Bom, a gente pode ficar aqui Mais ou menos até uns 30 segundos Porque eu não tô tão longe Dá pra chegar de boa Até porque, mano Oficialmente só... Mano Mano É por isso que eles vão destruir Torres Tortas, velho Eles vão jogar o meteoro Em Torres Tortas Por causa de coisas como essa Ninguém cai na cidade inteira, velho Você não tem a cidade sozinha E já tem 60 pessoas mortas, velho Tá todo mundo morto Em Torres Tortas, velho Que bizarro, né, mano? Tipo, a gente vai pegar O resto da treta, né? Bom, a parte branca Vai estar todo mundo armado, né, mano? A gente vai precisar matar um cara Pra fazer a treta valer Mas é ruim isso, né? Eu gosto de Torres Tortas Eu sou suspeito pra falar Mas quando Torres Tortas Desaparece, assim Faz o jogo... Mano, o jogo não flui, velho Que bizarro, né, mano? Vocês estão ligados Que vai cair um meteoro Em Torres Tortas, né? Não sei se vocês estão sabendo Dessa lenda Mas os caras foram pesquisando Os arquivos do jogo E acharam um arquivo que chama... Mas os caras foram pesquisando É, amigão Tu tava de Troll comigo, né, mané? Eu tava ali distraidão Tu tentou me pegar pelas costinhas Sujo Tu é sujo Tu é sujo, mané Tu é sujo demais E agora eu tô todo atrasado Por causa desse cara, né? Meu Deus do céu Vambora, né? Tive que construir uma... Uma bengala gigante Mas enfim Voltando a falar do meteoro, né? Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo investigativo Sobre o meteoro também Porque seria divertido Mas resumindo disso Os caras abriram o arquivo do jogo Acharam um negócio lá dentro Que chama Meteor Ponto, alguma coisa, né? Que é os arquivos do jogo Aí eles abriram isso Num modelador 3D E realmente é tipo Uma bolinha Um missilzinho gigante E aí começaram a achar Várias... Várias dicas E várias... Várias coisas Que levam a crer Que vai cair um meteoro Em Torres Tortas, né? E esse meteoro vai destruir Torres Tortas E... Por quê? Parte das pessoas Acho que tem uma teoria De que Torres Tortas Os desenvolvedores não gostaram Porque eles estragaram o jogo Quando você cai 60% do ônibus Cai em Torres Tortas E o ônibus Sempre passa Numa posição que é possível Pular em Torres Tortas O jogo não flui As pessoas que caem fora De Torres Tortas São assim Então hoje Ganhar no Fortnite Na real Se você quer Ah, quero ganhar Partidas no Fortnite Tu tem que ficar caindo em Torres Tortas Até aprender a atirar Depois que você aprendeu a atirar Aí tu tem que cair fora E sobreviver até o finalzinho, mano E não é difícil aqui, né? Tem um cara ali, ó Eu não tenho ângulo pra pegar ele Então eu não vou pegar Ô, eu vou Só uma balinha Só pra ele passar Só pra ele ficar em choque Ó, ó, ó Só pra dar um sustinho Só pra ele aprender A construir base Eita, mas aí ferrou, hein? Porque ele tá Aí tá sniper Hum, aí eu me lasquei Aí eu comprei treta desnecessária Com um cara que não precisava Comprei treta Mas ele é ruim, spy, hein? Aí trolou Preciso de recursos Preciso de recursos Hum, aquele vai ser interessante É o que eu queria mesmo Calma Ai, ai Se lascou Ferrou Peguei um, peguei um Peguei um Bobzinho Ai Nossa, senhora Ele me deu muita volta Ok Matamos mais um Tá tranqs Tem dois mini potes lá embaixo Eu vou me curar aqui de boa Acho que vou pegar esse sniper Ah, eu não errei Essas naipadas, né, mano? Errei, velho A true da true É que eu errei Agora eu acertei Muito enjoadinho Esse patife, né, velho? Tá, agora é a hora Que eu tenho que me programar Porque é o seguinte Eu acabei de trocar A double pump Eu tenho uma ideia De dar um tiro com a pump E já puxar a segunda pump Não vai dar pra fazer isso, né? Eu tenho que dar O primeiro tiro de pump E agora me acostumar A puxar a scar Ué Cadê o loot do fu... Ah, escorregou por aqui? Será? Ah, sumiu o loot do cara Beleza Ah, não tá ali Nossa, eu não lembro De ter matado ele naquela árvore Lembro de ter matado ele nessa árvore Caralho, eu tô muito louco De usar Maconha Beleza, gente Tá muito mal de recurso Isso é um problema Meio sério Que eu vou enfrentar nessa partida Eu poderia voltar lá em cima E ver se eu acho recurso E de qualquer coisa Eu usava o meu jump, né? Mas eu acho que não vai ser O jeito certo de usar, não Eu terminei a história do meteoro Em torres tortas Então é isso E aí tem uma galera que diz Que os produtores não gostam De torres tortas Porque ela deu uma estragada No Battle Royale E que eles provavelmente Vão explodir torres tortas E isso vai ser um Em algum momento do jogo Aí vai rolar esse Essa parada Meio storyline, né? No Battle Royale Se é verdade ou se não é Eu não sei Tem bastante elementos Que dizem que tá confirmado Esse meteoro Se vocês quiserem A gente pode fazer uma investigação Muito mais a fundo Disso aí Que é divertido Eu queria dar uma estudada maior também Porque eu peguei muito conteúdo De youtuber E vocês sabem que a maioria Desses caras que fazem Esses vídeos assim É só tipo Ah, o meteoro foi confirmado Aí você vai ver Por que o meteoro foi confirmado É porque um cara Tweetou não sei o que E aí o meteoro tá confirmado Enfim Mas normalmente Esse é mais no YouTube gringo Aqui no Brasil Não rola tanta galera Mais intolerante Para as suas coisas Que é bom, né? Intolerância para Cara safado Deu só a favor, mano Ah, meu Deus Eu tô sem pote Olha que burro Engraçado Aqui ficou um ponto legal Porque Vamos fazer o seguinte O choque tá pegando TT E sempre sai alguém atrasado de TT Pior que eu construí uma Ó lá Aquilo que eu tô falando Ah, só que eu tô sem ângulo Sério que eu fiquei sem ângulo Pra aquele cara? Caralho Eu tô construindo tudo errado, mano Parabéns pra mim Construí tudo igual Um piru torto Olha ali, ó Beleza Pra piorar ainda Pegar um cara Que tem noção do que tá fazendo Nem pra pegar um imbecil Ai, meu Deus Se eu tivesse acertado Eu já tinha matado ele Tava tudo resolvido Mas não, Paty Vamos errar o tiro, né? Um cara que não... De costas Ele foi morto com uma snipada Mas não foi uma snipada minha Isso na minha terra se chama FUDEL E eu com pouquíssimo recurso Um cara que tá advantages Um cara que tá acontecendo Um cara que tá acontecendo Um cara que tá acontecendo Vamos lá. Eu vou tentar ir falando muito mal hoje, velho. Pior que eu fiz tudo isso porque eu queria recurso. Eu vou tentar puxar a double pump, eu me conheço. Quero muito recurso, velho. Beleza, era disso que eu precisava, mano. Vamos lá. 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 Desculpa, gente. Ah, eu preciso achar esse malandro, tiozão. Esse malandro. Eu tô no high ground, ele provavelmente tá lá embaixo. O estilo de jogada do maluco é essa que a gente já percebeu, né? Ah, que beleza, viu, mano? Vai que ele decide sai dali, né? Vai que ele decide sair dali, né? Atira mais. Tenta me derrubar, velho, por favor. Tenta me derrubar, por favor. Tenta me derrubar, por favor. E aí, vai, 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 vai. Nossa, velho, esse cara quase me matou, mano Nossa, velho, eu tô passando até mal, mano Meu Deus Olha, eu tô aqui zonso Se você gostou, deixa o seu like Vai lá, curte o Facebook Pra não perder o sorteio de coisas que vai rolar lá Esse cara é só derrubar meu chão, mano Ainda bem que ele optou por jogar full scout de jogo Deixa o seu like, muito obrigado por ter assistido até aqui O beijo que veio o Meteoritor Restortas, é nóis? Uh, e tchau